Salve galera, beleza? Aqui que fala o Ressioli. Desta vez eu vou falar sobre a Amazon e a Sony. Se você curtiu, gostei, compartilhe e vídeo com seus amigos. Clique o sininho para não perder notificações. É o seguinte galera, recentemente a Amazon ela listou 3 jogos da Sony para sair para o PC. Que seria o Days Gone, o Gran Turismo e o Budi Born. Esses 3 games. Mas a Sony não ficou barato não. Ela respondeu o e-mail da Amazon. E a Sony falou que isso não está nos planos dela. Ponha esses 3 jogos na versão de PC. Só porque colocou o Horizon Zero Dawn para o PC, vai colocar os outros jogos exclusivos dela? No caso galera, aí não. A Sony foi e retrucou a Amazon. Falando que isso não vai rolar. Que isso aí no caso seria uma tática que eles fizeram. Que só por causa que o Horizon Zero Dawn vai ter versão para PC. Isso não quer dizer que os outros jogos exclusivos do Playstation vai para PC. E foi isso que a Sony retrucou a Amazon. Por causa disso galera. E o Horizon Zero Dawn para o PC foi uma tática da Sony bem plausível. E já deu certo. Mas isso não quer dizer que como o God of War 4, 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 esses jogos exclusivos de peso do Playstation e do PC. Aí, talvez a Sony está blefando, talvez. Vai saber. Mas isso, no geral, a Sony foi, o CEO da Sony foi e falou o que tinha que falar. Fechou? E é isso galera. É isso que aconteceu o caso. A Sony desmascarou essas especulações que a Amazon estava postando na internet. E ela falou também galera, que listagem, não importa a listagem. O que importa é fato. É o fato que a Sony publica. que o CEO da Sony manda e a Sony vai e publica a notícia ou lança o game para o computador. Fechou? igual aconteceu com o com o com o Razer Down e com os jogos da Quantic Dream. A Quantic Dream falou que queria esses jogos do PC e conseguiu. Mas a Sony deu ordem. Não é nada de nada de especulações e rumores. a palavra dita pela Sony. Beleza? Então é isso galera. Ficamos por aqui. Ajudem aí galera no canal. O que você se curtiu. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Se inscreva para não perder nenhum vídeo para os jogos e para os games. Dá um salve para todos os inscritos se ajudando e acompanhando o canal. Principalmente a fala acertória e a baiana game games imperdíveis entre outros. E é isso galera. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Aguardo as novidades.